Hey bro, eu sou o Joãozinho e eu tô aqui com a minha vassoura Subiu um monte de sujeira aqui pra mim E se você não for inscrito aqui no canal, já se inscreve Porque a gente tá rumo a 4 milhões de inscritos, bro É por haters, mano, vem fazer faixa O que? Só você aí embaixo, no botãozinho vermelho de se inscrever E se inscreva no canal, bro, pra gente bater 4 milhões Tá bom? Tá bom? Posso contar com você, bro? Mano, eu vim dar a melhor dica do mundo pra você Que tem celular Android Se seu celular ficar travando muito quando você quer entrar no WhatsApp Ou você vai jogar algum jogo no seu celular e o celular ficar travando muito E eu sei que todo mundo já passou por isso Porque eu já passei por isso, já tá querendo jogar algum jogo Fazendo alguma coisa no celular e o celular começar a travar Começar a ficar meio lento E eu vim recomendar pra vocês o app NoxCleaner É bem simples, é só você ir aí na sua loja de aplicativo Aí é só você pesquisar aí no seu celular NoxCleaner Aí simplesmente você coloca aqui pra instalar E baixando esse aplicativo vai ter várias funções nele Pra melhorar o seu celular e ele parar de travar No NoxCleaner tem uma função de escanear seu celular Aí vai ver tudo que é de ruim no seu celular Tudo que é lixo no seu celular Ele vai escanear e vai jogar tudo fora Por exemplo, aqui no meu celular tem 1GB de lixo 1GB de coisas que é inutilizáveis no meu celular E por isso talvez esteja travando Aí o NoxCleaner vai limpar tudo isso Mano, que coisa maravilhosa, bro Agora meu celular vai travar bem menos Porque tá com 1GB menos de lixo E uma coisa muito legal nesse aplicativo É que tem uma opção de antivírus Mano, é sério, um antivírus no seu celular E também dá pra você escanear por vírus, né? A gente vai ver se a gente encontra algum vírus aqui no meu celular Espero que não, né? Mas vamos ver direitinho Mano, tinha um vírus no meu celular aqui, bro Tá vendo? Vou remover o vírus aqui no meu celular Então meu celular tava com 1GB de coisa inutilizável E ainda tinha um vírus Eu já eliminei tudo isso aqui com o NoxCleaner Então é isso, gente O NoxCleaner tem várias funções Tem como escanear seu celular Jogar todo o lixo fora Tem antivírus também E uma coisa muito legal também É o resfriamento de processador Sabe quando seu celular dá uma esquentada Ele fica meio quente? Aí é só você colocar nesse modo Que ele começa a resfriar seu celular Mano, é um aplicativo perfeito Pro seu celular nunca mais travar Nunca mais acontecer nada de ruim com seu celular Então é isso, é só você baixar aí o NoxCleaner, bro Mano, você não vai se arrepender Porque eu tive um aplicativo muito bom Agora fica com o vídeo O vídeo de hoje é um vídeo que não tava programado pra mim fazer Foi o vídeo que eu tive uma ideia assim, ó Na hora, bro E falei, mano, vou fazer esse vídeo Nesse exato momento a Maria tá na escola E eu não sei se vocês lembram daquele vídeo Que eu peguei a Maria com um menino na porta da escola Que eu flagrei ela lá conversando com um menino E eu comecei a zoar ela Ah, não, nem ligou Ah, não acredito que deu ruim, Maria Porque ela tava com um menino Ah, Maria, tava com um menino na porta da escola Ah, ela e ele Eu não tinha percebido Eu percebi agora, sabe Que eu venho à tona as coisas E o menino que tava na porta da escola com a Maria É o Léo É um menino que mora aqui no meu bairro E ele não foi pra escola hoje Então a gente veio fazer o quê? Vou fazer uma trollagem com a Maria, bro Gente, é o seguinte Tô aqui com o Léo, dá um salve Léo, tem que fazer um dab for haters aqui, ó Dab for haters, bro Gente, o Léo, ele estuda com a Maria Calma aí, senta aqui, Léo Senta aqui, que eu tô cansado aqui, bro Ai, ai, ó Tô ficando velho, já Minha bunda já não tá mesmo Naquele vídeo que eu fiz O Léo tava conversando com a Maria E por acaso o Léo passou aqui na rua Que ele passa aqui direto E eu falei, Léo, você não foi pra escola Você não foi pra escola? Por que você é vagabundo? Porque eu quis ficar em casa Olha que vagabundo, bro Para de ser vagabundo assim E aí, eu não sei se vocês viram aquele vídeo Que eu também fiz com o João Ricardo Que o João Ricardo vai e se declara Pra minha irmãzinha Que a gente faz uma trollagem com ela E eu não sei o que te falar, sabe Eu senti um amor muito grande Eu queria te pedir em namoro Com essas lindas rosas Que eu trouxe da vizinha Mas elas tão boas ainda Se você colocar na água Nós vamos voltar Que aí, Maria? Qual que é a sua resposta, Maria? Pra esse pedido de namoro, Maria? E como tava muita gente falando João, faz uma trollagem com a Maria na porta da escola Trola a Maria na porta da escola A gente hoje vai na porta da escola da Maria De novo, pra gente trollar a Maria Só que você Você sabe o que você vai ter que fazer lá? Não sei, né? Você vai ter que fazer uma declaração De mentira pra Maria Demorou? Você faz assim? De boa? O menino é desenrolado demais Então, ó Você vai pegar essa flor aqui Tranquilamente E você vai ter que fazer alguma declaração pra Maria Alguma cantada Sabe alguma cantada? Manda Tinha um beijinho E o brigadeiro O brigadeiro rolou E o beijinho rola? Que bosta Mano, essa é ruim demais É verdade Essa é ruim demais, bro Então você vai ter essa flor Você vai ter que ser desenrolado Pra gente trollar a Maria Fechou? Tá, fechou Ó, não vai ser uma declaração de verdade, hein, bro Eu tenho ciúmes da minha irmã Fechou? Vai ser só uma declaração de mentira É que senão eu vou ser espancada aqui Só pra ela ficar com um pouco de vergonha na porta da escola, tá? Tá Então demorou, bro Da For Hater Ele compra o vídeo Gui, deixa eu te falar um negócio Ele vai fazer uma declaração pra Maria Só que ele só tá com essa florzinha branca aí Você acha que é legal a gente comprar umas flores melhores Ou pegar essas flores aqui? Tem que ser um cavalheiro, né? Um cavalheiro, bro Mesmo que é uma trollagem Mesmo que é de mentira Acho que tem que ser um negócio mais legal, né? Então, Léo Como quem vai fazer a declaração é você Você que vai ter que pegar essas flores aí Pra fazer um buquê pra você, bro Segura aí uma aqui Segura aí o que, Cris? Falou queiro Aí Se eu ver de declaração séria com a minha irmã Vai tomar chinelada na bunda, bro Você também, direto Vai tomar chinelada todo mundo hoje Tá pegando aí pra fazer o buquêzinho de boa? Já pegou quantas? Três? Foi três Deixa eu ver Coloca uma na orelha aqui, ó Cala aqui, ó É, sua orelha tá pra dentro do boné Assim não vai dar, bro Coloca aí, Léo Vai ficar legal, ó Ó, olha aqui Uma flor Uma flor pra outra flor Que coisinha meiga Todo mundo aqui, ó Todo mundo aqui, ó Pose pra foto, rapaziada Então a gente tá terminando de fazer o buquê pra Maria Agora, mano Tá um buquê muito feio Olha isso aqui, segura Mano, é pra fazer um buquê bonito Olha esse buquê Que coisa feia, Léo Faz um negócio bonito Aí ele chega com um pedaço de planta pra mim, mano O final de tudo foi um buquê meio preto e branco Preto não, ó Sou burro, não é demais, Léo? Primeiro buquê foi um buquê meio vermelho e branco Eu não achei que ficou muito bonito, você achou? Achei feio, Léo Vai ter que ser uma declaração Eu acho que é melhor só o branco Não, melhor tudo, vai Tó, tó Não, agora tudo É melhor só o branco Só o branco tá melhor Death for Haters com o quê? Vai, bro Tempo, 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 tempo Mãe, mãe, deixa eu te falar uma coisa, bro Bro, relaxa O que você acha? A gente vai fazer mais uma trollagem com a Maria hoje na porta da escola Vamos Vamos? Então bate A mãe é assim, ela nem fala nada Ela só fala, ó Vamos, vamos, tamo, vai E o vídeo, o Léo vai chegar na porta da escola E vai se declarar pra Maria Vai fazer uma poesia engraçada Não vai ser nenhuma poesia romântica Vai ser uma poesia engraçada Que a gente vai pegar pra ele fazer Você acha que a Maria vai ficar muito brava? Quanto brava você acha que ela fica? Bastante, hein? Então vamos lá, bro Death for Haters Death for Haters Todo mundo tem que tomar chinelada na bunda Ó, não Mãe, mãe Calma Ai, ai, ai Ô, mãe Ela pisou tudo na lama Meu Deus Minha mãe pisou na lama Me bateu, me molhou inteiro Ela foi sair correndo atrás de mim Olha isso aqui Cheio de lama, mãe Você me... Não Para de me molhar, meu Então basicamente é isso A gente precisa esperar dar o horário da saída da escola da Maria Pra gente lá e fazer essa trollagem, bro Death for Haters Eu tô todo melecado de lama agora A gente tá vendo umas cantadas aqui Porque na hora de fazer uma poesia na porta da escola Vai ser um pouco difícil, sabe? A Maria pode sair correndo Pode entrar no carro Pode querer me bater Pode querer bater em você Bater na gente Aí a gente tá vendo umas cantadas aqui Porque a cantada vai ser mais rápida Olha essa Seu nome só pode ser Tamara Pois você tá maravilhosa Que merda Olha essa aqui, Gui Não sou Casas Bahia Mas garanto dedicação total Meu Deus, bro É uma pior que a outra Só que a gente vai ter que pegar umas duas cantadas bem ruins Pra você mandar, tá? Pensei uma Uma bem ruim? Fala Seu pai ladrão? Não, por quê? Porque você roubou meu coração Ah, miserável Mas o que que tem a ver? O pai dela Sendo quem roubou foi ela Então você tá querendo namorar o pai dela? Celo Então ó Você vai mandar a da Casas Bahia, tá bom? Tá E vamos pegar mais uma aqui Não sei se hoje é seu aniversário Mas saiba que você tá de parabéns Pode ser as duas? Pode Demorou, bate Deporto Mano, a Maria vai ficar muito brava Juro Porque ela já falou João, não é pra fazer mais nenhum vídeo Vindo na porta da escola E a gente vai lá na porta da escola Fazer esse vídeo com ela Vai eu, o Léo, o Gui E o Mano Stifler, né Mano Stifler Stifler Fala aí Falou Ele só fica me deixando no vácuo Que pena Esse é bom, hein Você tem um mapa? Porque eu me perdi na briga dos seus olhos Ó, Léo, essa foi pra você, Léo Essa foi pro Léo Essa daí foi boa, hein Pro Léo Ó, o Léo vai mandar a cantada da Casas Bahia Você não é Casas Bahia Mas eu tenho dedicação total a você E hoje não é seu aniversário Mas você tá de parabéns, demorou? Eu só sei que a Maria vai querer bater A Maria vai bater Não é estreia Eu só sei que depois eu vou correr Eu acho que a Maria vai bater até no Stifler, né Stifler E a gente tá só aqui na rua Esperando dar o horário da saída da Maria pra gente ir lá, bro Mano, a gente esqueceu Corre, Léo Mano, a gente esqueceu Que a Maria já tinha saído da escola E a gente vai tentar pegar ela na porta da escola Calma, Léo, eu tô caindo Para, Léo, eu tô caindo, bro Espera, calma Vem logo o Gui O Gui ficou pra trás Corre, Gui Corre, 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 corre Mano, a gente vai acabar perdendo, né, mano Ela já saiu faz tempo e a gente tá aqui Calma Desce, desce, desce A Maria já saiu da escola E a gente tá vendo se ela tá esperando a gente Porque hoje ela ia subir Com as amiguinhas dela Porque, tipo, é do lado da escola Léo, você lembra das cantadas? Não Ó, eu não sou Casas Bahias Mas eu tô dedicação total a você, demorou? E a outra é Hoje só pode ser seu aniversário Porque você tá de parabéns Demorou? Bate, bate aqui, bate, bro Bate, bate Deve, vai, deve Vai ficar aqui que eu vou na porta da escola, tá? Eu vou fazer ela virar aqui na hora Cala a boca, cachorro Na hora que eu fazer ela virar aqui Eu vou lá buscar ela Eu não vou mostrar a câmera pra ela Quando eu vim com ela Você já vira aqui na esquina Fazendo as cantadas Demorou? Bate Demorou Eu não vou chegar gravando na porta da escola da Maria Eu já tô aqui Eu vou chegar normal E vou chamar a Maria pra vir embora E na hora que ela virar a esquina da escola dela O Léo vai tá aqui com o Gui Esperando pra gente fazer a trollagem Kenison, tô gravando um vídeo Te atrasei hoje pra vir te buscar Só foi duas horas de atraso, Maria Tô brincando Maria Surpresa pra você A cara da Maria Quero ver Quero ver, vai Léo Hoje é seu aniversário? Nossa Ai, esqueci, mano Não, não, Léo, volta Não, a Maria jogou Volta, Léo Conquista, Léo Vai, Léo, vai, vai Hoje é seu aniversário porque você tá de parabéns Vai, Léo, vai Ajoelha, ajoelha, ajoelha Hoje é seu aniversário porque você tá de parabéns Ah, qualquer outra Eu não sou Casas Bahia Eu não sou Casas Bahia Mas eu prometo que aqui é dedicação total Ei, 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 ei Maria, uma declaração dessas do Léo Vamos embora, vamos embora O que você achou, Maria, dessa declaração? Uma bosta A cantada foi muito ruim? Você achou muito ruim? Mano, eu só queria falar que a trollagem acabou dando errado A nossa ideia Ah, vai até parar aqui que eu tô cansado já A nossa ideia, Maria, era o Léo se declarar Fazer essas cantadas ruins pra você na porta da escola Na hora que todo mundo tivesse saído Como a gente se atrasou O pessoal aqui sai muito rápido Tipo, o pessoal sai e já vai embora Entra no carro da mãe, do pai, já vai embora E a gente acabou atrasando pra descer pra... Pra pegar a Maria E nessa, a gente acabou pegando a Maria meio que sozinha Só que o Léo ainda conseguiu fazer a declaração na porta da escola Léo, acabou que não deu certo, né, bro? Não deu certo Mas é a vida, né? Fazer o quê? Então é nóis, aposentos Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Deb for Haters Bro! Maria tá como? Com sono, né? Com sono, como sempre, com fome Então é nóis, deixa o like, se inscreve no canal Valeu, tchau, bro! Tchau, tchau, tchau